Olá pessoal, o comandante da aeronáutica acaba de publicar uma nota oficial afirmando que está a caminho da Suécia para receber em nome da Força Aérea Brasileira as próximas quatro unidades do F-39 Gripen e nas palavras exatas dele, abre aspas, escrevo para compartilhar o privilégio e a emoção de um momento único. Estou, neste momento, voando sobre o Oceano Atlântico em direção à Suécia para receber em nome da nossa Força Aérea Brasileira os quatro primeiros F-39 Gripen do projeto FX-2. É um privilégio como piloto de caça e comandante da aeronáutica representar a todos que sonharam desde o inconcluso projeto FX-1 com este momento tão significativo. Sonharam e trabalharam para que o nosso sonho se concretizasse. O futuro realmente chegou e foi graças aos esforços e prioridades dos sucessivos comandos de inúmeros militares e civis que entenderam a necessidade de novos vetores e de cada um de nós herdeiros de Nero Moura. Obrigado por me permitirem representar os sonhos de todos nós neste momento de tanta importância. Bom, isso é uma ótima notícia e um bom sinal de que a Saab e a Força Aérea Brasileira estão cumprindo o cronograma, já que conforme a gente viu aqui recentemente, já havia essa previsão dessas quatro entregas no final do mês de novembro e realmente elas vão acontecer. E a gente sempre esclarece aqui no canal também a diferença entre entrega para a FAB e a chegada ou recebimento no Brasil. E a entrega das aeronaves é isso que vai ocorrer agora neste primeiro momento, com essas quatro unidades sendo entregues à Força Aérea Brasileira. E aí a Força Aérea ainda precisa conferir se estão conforme o contrato e, caso positivo, ela aceita as aeronaves e só depois a Saab então deve realizar a logística para levar os caças da fábrica na Suécia até o Brasil. E aí sim, neste segundo momento, ocorre a chegada ou recebimento no Brasil. E como a gente já viu aqui também, é provável que esse transporte para o Brasil ocorra só no início de 2022 a bordo de um navio de carga, como ocorreu também com a primeira unidade enviada ao país em setembro do ano passado. Então era isso, pessoal. Espero que tenham gostado e a gente segue de olho nas novidades sobre o Gripen na Força Aérea Brasileira. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se não é inscrito, não conhece o canal, se inscreva. Siga também o canal Águias de Aço no Instagram e não deixe de conhecer a nossa loja. E lá você encontra miniaturas e também camisetas e quadros decorativos. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho